Há provas dessa vida que não dá pra entender Angústia nos procura e não dá pra se esconder E no meu aposento eu reclamo com o Senhor Carente de palavras, precisando de amor Eu dobro meus joelhos e começo a aclamar A presença de Deus logo vem me visitar E uma lágrima sincera escorre e toca ao chão O céu se comove e fala no meu coração Meu filho, há tempo de cantar e de chorar Tenha paciência, a vitória eu vou te dar Senhor, está tão duro, me conforte o coração Tu é dono de tudo, é minha libertação Se tenho que esperar, então conforte minha alma Aguardarei com fé e não perderei a calma Obrigado por estar ao meu lado, meu Senhor Enquanto não se cumpre eu vou servir ao Criador Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou servir ao Criador Porque sou servo do Senhor Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou servir ao Criador Porque sou servo do Senhor Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou servir ao Criador O tempo está passando e a cada culto que eu vou A fé e a esperança em minha alma aumentou Obrigado, meu Deus, por estar ao meu lado Pois eu sei que o inimigo ficará envergonhado O adversário te cuida, o seu tempo está contado E o castelo que tu fez será desmoronado Eu nasci pra cantar, eu nasci pra louvar E se esse é meu dom, eu vou grandear Ai, titi, se tentar cruzar o meu caminho Pois saiba você que eu não estou sozinho Um exército de anjos está ao meu favor Estou municiado, carregado de fervor Obrigado por estar ao meu lado, meu Senhor Enquanto não se cumpre a promessa, eu vou servir ao Criador Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou servir ao Criador Porque sou servo do Senhor Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou servir ao Criador Porque sou servo do Senhor Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou servir ao Criador Porque sou servo do Senhor Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou servir ao Criador Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou servir ao Criador Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou servir ao Criador Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou servir ao Criador